Música Ex-primeiro-ministro Rui Maria de Araújo, Rattete, político balonça e broker que impede desenvolvimento. E a período IDNB, mundo a Rui preocupa o recesso da economia, a consolidação da economia nacional, se é um tema da discussão e da sociedade. E a debate especial, não é o Rallau Fendalaisne, e a Zemeni, ex-primeiro-ministro, que é o político Sira Atulabele, se é broker, onde acelera o desenvolvimento econômico. Se permite, Hauhali Marutuan, para além de político barac, entre políticos, barac é um broker. Oh, político barac é? Tamba sama político saya barac é, senhor Duthor. Tamba, tamba, importante é que nós somos, função de facilitador ou regulador, que é o economista de TimurWang, que é o problema que nós não é. Importante é que nós cumpriamos no mandato de 35, que nós somos para nós, que nós temos que entender o que nós não é. E é uma relação ao assunto, Ida. Então, precisa radiar isso na burocracia. Burocracia. Impossível o setor privado, não é uma função industrializadora, se, agora eu já usei, falei, irmão Jorge, não é o fundo, até temos eu em tele, não é uma coisa que você não é, mas você não é uma coisa que você não é, mas você não é uma coisa que você não é, mas você não é uma coisa que você não é. Eu não soube, não é uma coisa que você não é. Borocracia. Impossível. Impossível. Portanto, nós do setor privado tem que mudar a mentalidade, mas você não tem que mudar a mentalidade. Políticos, que a gente assume a governação, não temos que mudar a mentalidade. E também vai sair bróker. Tem que sair, sério. Obrigado. Obrigado, senhor doutor. O ministro de Finanças reconhece que o Timor-Leste tem desenvolvimento com a província de Bálon e a nação vizinha. Então, se compara, por exemplo, ao Papua, 4,5 mil milhões de dólares, 65 trilhões de rupias. Portanto, isso significa que tem ação, ação é importante. Então, você gosta ali de uma caixa de tour, de seminários, de reuniões, etc. Então, está lá com o tempo para que você tem. E a debata, Rui Maria de Araújo Mós apresenta a solução Bálon, que desenvolve a economia e a Timor-Leste. O governo tem que desburocratizar a maneira de trabalhar. Se o governo desburocratiza, tem lima tanto e também forçá-la. Mas está bem assim. E isso é um centro privado, até agora o governo não está falando de novo. E a Bálon não vai pensar. A tua trata, isso é fácil. Por exemplo, a tua trata, a tua abordagem não governamental, é de ser o Fulano-Rato, Fulano-Lima. A sua organização não governamental é de ser o local de conta bancária, é de ser o Fulano-Rato. Então, é uma aplicação que a gente possui os bata-feitos. a justiça vai renebar, vai renebar. Portanto, não é só para te ilustrar, lá você não vai falar bem, te ilustrar, que está aqui, e te precisa desburocratizar. Desburocratizar. Desburocratizar, porque se você... Agora, sistema digitalizado, você não usa o sistema digitalizado, então vai reenvar a transparência. Então vai reenvar a uma rota pela área, o processo não lheu, então vai reenvar a envelope, ela precisa. Na realidade, então vai reenvar a lei, então vai reenvar a lei, então vai reenvar a lei. Portanto, não é, nós, o senhor ministro defende a posição do governo União, e o Ramos defende, mas só que, hoje não é, se a cara consolida a União na economia, o governo tem que servir de sua forma desburocratizada, hoje não é, o setor privado não é, o desenvolvimento de um exemplo concreto de onde o doutor João levanta. Ter dado-se ao seu governo o crescimento econômico e a Timor-Leste, a rua, se a Tinarimrua, Torimrua, Rua Nuloresin Ida, e a 10% do Tolo. E hemos dado o seu ministério de finanças, crescimento econômico e a tendência decrescente, Catum. Equipo Cobertura, GEMEN.